Olá, meu nome é Audrey, eu sou do Instituto Quinta Dimensão e hoje nós iremos fazer juntos a meditação para ativação do seu DNA, essa meditação irá fortalecer seu corpo físico, vai despertar seus dons, virtudes inatas que estão codificadas e guardadas no seu DNA e genes. E vai criar um campo propício dentro do seu corpo físico para despertar, acordar o seu mestre interior. Coloque-se em uma posição confortável, feche os olhos, descanse e centre a atenção na sua respiração, no ar que entra e sai do seu corpo. E na próxima vez que você inspirar, junto com a sua inspiração, concentre-se e observe as batidas do seu coração. Observa o que o seu coração está sentindo, observa o que o seu coração está pedindo para você nesse momento. Sinta-se, permita-se. Mentalmente, envie a energia de amor e acolhimento para o centro do seu peito, onde está localizado o seu coração. Sinta o amor percorrer todas as células do seu corpo. E com esta energia, você direciona a sua consciência, saindo pelas solas dos seus pés e chegando até o centro da Terra. Neste momento, você é confortado pela Mãe Terra. Você pensa e automaticamente você está no centro da Terra. Você se conecta ao centro da Terra e puxa essa energia que vem subindo, 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 até encontrar a sola dos seus pés. Adentra por esse espaço e vai subindo cada vez mais pelo seu corpo, trazendo força e relaxamento às suas panturrilhas. Foque agora nas suas panturrilhas e observe como elas relaxam, como elas estão energizadas. E essa energia vai subindo pelas suas pernas, até tocar o seu chakra base, que está no início da sua coluna. Você sente e você observa esse chakra se abrir em um formato de uma linda flor. Ele gira harmônico no sentido horário. Logo em seguida está o chakra sexual, responsável pelos seus relacionamentos, pela sua forma de amar. Você sobe com essa energia e encontra o chakra do plexo solar, entre as costelas, na boca do estômago e comanda a sua abertura. Observe, observe como esse chakra se abre, limpando as energias negativas, as energias paradas. E essa energia vai subindo cada vez mais, limpando todo o seu corpo, mais e mais. E quanto mais essa energia percorre o seu corpo, mais energia você sente, mais relaxado você está. Até que essa energia chega ao seu coração, no centro do seu peito, onde você guarda as suas emoções, onde você guarda os seus sentimentos. E essa energia vai harmonizando todo o seu coração. Você se sente totalmente relaxado, em paz, você está em paz. Suba até a garganta e abra este chakra. Deixe embora todas as palavras que foram guardadas, silenciadas. Seja longe, silenciadas. Este é o momento de se libertar. Sinta-se livre a partir de agora. Repita comigo, mentalmente. Eu me liberto de todas as palavras e pensamentos que reprimi. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu conheço a sensação de me comunicar através de Deus, o Criador de tudo o que é. E eu me comunico com alegria, harmonia, graça e leveza. Vá subindo até a região entre as sobrancelhas, o seu terceiro olho. Observe e sinta a sua expansão. Ele se abre totalmente para você. Vá subindo cada vez mais, suba, quanto mais você sobe, mais relaxado você fica, até que você encontra o topo da sua cabeça. Foque toda a sua atenção no topo da sua cabeça e a partir de agora, permita que o seu Chakra da Coroa, o Chakra responsável pela conexão divina, se abra. Você puxa essa energia que vem do centro da Terra, que é dentro dos seus pés, que passa por todo o seu corpo, abrindo todos os seus Chakras, um a um, até o topo da sua cabeça. Sinta essa energia. Imagine agora uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Você adentra nessa harmônica bola de luz. A partir de agora, você está dentro dela. É seguro estar dentro dela. Observe qual a cor dessa energia. Essa cor é a que você está precisando neste momento. A bola de luz em que você adentrou, começa a flutuar. E você vai deixando o seu corpo físico em perfeita segurança e calmaria. Em breve, você retornará a ele com mais disposição, saúde e energia. Agora, você está flutuando e passa pelo teto da sua casa, pelo céu. Atravessa nuvens. Você vai subindo, subindo, subindo pela atmosfera. Vá além da atmosfera terrestre. Sobe, sobe, sobe. Passa por estrelas, planetas. Atravessa a galáxia. Você passa por outras galáxias. Vai subindo, subindo, subindo. Continua subindo. E vá além do universo. Você passa por camadas de luzes claras. Luzes escuras, luzes claras. Continue subindo. E quanto mais você sobe, mais leve você se sente. Mais e mais relaxado. Mais e mais leve. Você atravessa uma luz dourada e sobe mais e mais e mais. A cada segundo, você está mais leve e mais relaxado. Suba mais um pouco e atravesse uma camada de luz multicolorida, espessa. Como se fosse uma gelatina. Esse é o sexto plano, onde estão localizadas as leis do universo. E você sobe mais e mais. Subindo, subindo, subindo. Cada vez mais. Subindo, subindo, subindo. Até que você encontra um portal de luz. E nesse momento, você se despede desta bola tão iluminada que lhe trouxe até aqui. E amorosamente, você adentra neste portal. Conecte-se com uma luz branca, perolada, onde todas as cores existem dentro dela. Neste momento, você se percebe imerso nesta energia. Seus poros e suas células estão preenchidos por esta luz perolada. Você se torna luz. Você se funde até que se tornam uma só presença. Permita-se e reconheça-se enquanto luz. Você é a pura energia da criação. A energia da força da vida que existe em tudo que é. Você está em paz. Você é paz. Você está completamente conectado ao Criador de tudo que é. A toda existência. A toda criação. E a partir desse lugar de plena conexão. Você vai mentalmente intencionar na pura conexão com essa energia de consciência maior. Aproveite este lugar de pura consciência e através da pura consciência que é parte de você e seu direito a acessar, você vai comandar mentalmente a seguinte frase. É comandado que seja feita a ativação do meu DNA espiritual, energético, dentro da célula mestra, localizada na minha glândula pineal, no centro do meu cérebro. Gratidão, está feito, está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Projete a sua consciência a partir desse lugar de luz, adentrando a sua cabeça no chacra da coroa, dentro do seu cérebro. Neste local, você irá encontrar a glândula pineal e dentro dela está a célula mestra que controla todas as outras células do seu corpo. Neste instante, você percebe e testemunha essa ativação sendo feita em todo o seu corpo. Testemunhe os filamentos do seu DNA, que estavam inativos, se tornando luz e ficando ativos, despertando luz e consciência no seu corpo físico, em todas as suas células. Permita que esse processo aconteça em todo o seu corpo, despertando a potência que você já é. Conecte-se novamente com a luz perolada de tudo o que é, com a pura energia da criação, de amor e permita que essa conexão harmonize todo o seu ser, a sua existência, seu corpo físico, emocional, mental, e seus corpos espiritual, seus corpos espirituais, alinhando-os em perfeita harmonia. E você traz junto consigo toda essa energia de amor e proteção. Atravessa o portal de luz e vem descendo, descendo, até adentrar aquela bola de luz, aquela bola de luz em que você percorreu todo o universo. Entre nela. Você passa pela camada gelatinosa, luz dourada, luz clara, luz escura, luz clara, vai passando por todo o universo, atravessa galáxias, até que você encontra a nossa galáxia. Passa por estrelas e planetas, até chegar ao planeta Terra. E vá descendo pelo céu, pelas nuvens, até que você chega com essa bola de luz até o topo da sua cabeça. E ela se desfaz, formando uma luz multicolorida, que banha, enche água, limpa e harmoniza todo o seu ser com amor. E essa energia vai descendo, adentra a Mãe Terra. Sinta, sinta o acolhimento, a estrutura e firmeza da receptividade da Terra. Projete a sua consciência até o centro da Terra. Puxe a energia novamente, traga essa energia pelos seus pés. Ela percorre todo o seu corpo, seus chakras e centra no seu coração. Inspire profundamente. E ao expirar, abra os olhos. E perceba-se bem ancorado no seu corpo físico, em sua mais pura e perfeita conexão com o seu Eu Superior. A pura consciência da criação. Assim é. Eu desejo a você, todo o amor de Deus, toda a paz e toda a prosperidade. Gratidão. A pura consciência da Criação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto